Galera, então, vocês sempre quisem usar Fishman, né mano? Sharkman é essa raça tão poderosa que muitos poucos usam. Hoje eu vou dar motivos pra você usar ela. Fique esperto. Então, galera, o primeiro motivo aqui, basicamente, tá? Ele não é tão relevante assim. Mas é claro que você ganha umas nadadeiras nos dois braços e uma nas costas, galera. Sim. Fique esperto, gatinhas. Tubarão tá na área. Basicamente é isso, mano. Basicamente, galera, o que ela te oferece na versão V3, tá bom? É basicamente isso, clã. Ela te deixa imortal, galera. Sim, basicamente é isso, cara. Você pode ver aqui, olha. Ah, tá. Eu tô de logia, mano. Vou ter que encontrar uns personagens que tem haki na mão aqui, tá? Vamos encontrar alguém aqui, galera. Aqui, rapaziada. O boss da Toshita tá aqui, tá? E ele é haki. Vamos ver. Bate aí, mano. Bate aí, beleza. Como você pode ver, galera, a gente levou muito dano. Mas quando você ativa a habilidade da raça, olha isso, mano. Ele não dá quase nada de dano, tá bom? E dura por um tempo bom, cara, que é 8.5 segundos, galera. Nisso dá pra você fazer muita coisa, tá? Dá pra você matar bem as pessoas aí que você tiver no PVP, né, mano? PVP, matando o boss. 8 segundos são muita coisa aqui no Blocks Fruit, galera. É uma ótima raça se você quer ir PVP ou até matar boss e tudo mais, mano. É muito boa. Ah, tá, galera. Só me corrigindo, tá? Isso aqui dura, né? O poder aqui da raça dura por 6.5. Eu tinha falado 8, me corrigindo. Outra coisa também, galera, é que você pode nadar, cara, sem levar um pingo de dano. Porque vocês sabem, mano, que basicamente comeu, né, alguma fruta do demônio, do diabo aqui, você não pode mais nadar, tá bom? Mas não, com a Fishman você cautera isso, mano. Então já é um motivo por isso e também tem outro motivo. Você pode já viajar o mundo nadando, galera. Porque, né, tomou um reworkzinho isso aqui com um update novo aí que mudou o visual. Desse último update que teve e ela ficou um pouquinho mais rápido na água, tá? Antigamente ela era bem lentinha e não compensava. Mas como você pode ver aqui, olha, dá pro gasto, pô, sabe? Se você não tiver uma fruta que nada bem, que voa, dá pra você usar, olha. É muito interessante, galera. Outra coisa que eu já fiz aqui na mente, né, um cálculo. Mano, imagina você matar Cea Beast com Magma e Fishman, cara. Fica muito bom, galera. Porque mesmo se o Cea Beast te empurrar pra água, você não vai levar nada de dano. Então, cara, vai ficar muito foda, tá ligado? Vai ficar muito forte mesmo. Então, galera, basicamente eu já vou acabando o vídeo aqui mesmo na aguinha, mano. Que simboliza a nossa raça Fishman, tá? Esses foram os motivos. Eu não encontrei mais nenhum. Mas se você souber aí, deixa aí nos comentários. Vai ser uma honra ler. E é isso, rapaziada. É nóis, mano. Ficam com mais um vídeo e até o próximo. Valeu!